O Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação de Delubio Soares por improbidade administrativa. O ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores foi condenado por ter recebido o salário de professor da Rede Pública de Ensino de Goiás sem ter dado aula. O crime cometido pelo ex-secretário do PT, Delubio Soares, causou um prejuízo calculado em mais de 160 mil reais aos cofres públicos. Entre setembro de 94 e janeiro de 98 e de fevereiro de 2001 a janeiro de 2005, ele recebeu o salário de professor da Rede Pública de Goiás sem ter exercido atividade em sala de aula e sem estar legalmente afastado do cargo. Na ação também foram condenadas duas funcionárias da Secretaria de Educação, que segundo o Ministério Público, assinavam os atestados de frequência de Delubio. Os três apelaram da condenação, mas o Tribunal de Justiça de Goiás negou o provimento ao recurso e manteve a sentença de primeiro grau. Delubio foi condenado a ressarcir o erário no valor de 164 mil reais. O TJ Goiano também acolheu parte do recurso do Ministério Público. Por isso, Delubio e uma das funcionárias tiveram seus direitos políticos suspensos por oito anos, além de terem que pagar multa e ficarem proibidos de contratar com o poder público. No recurso ao STJ, a defesa alegou que não ficou comprovada má-fé e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade teriam sido desrespeitados. O relator, ministro César Asforrocha, disse que os motivos da condenação e as penas aplicadas estão bem claras na decisão do TJ de Goiás. Por isso, manteve a condenação e foi acompanhado pelos demais ministros da segunda turma do STJ.